E aí pessoal, beleza? Mais uma figura aqui no canal Caçadores de Boneco. Hoje eu vou estar apresentando para vocês uma figura meio simples, tá? É uma coleção que eu decidi fazer agora ela, tá? Porque eu gosto pra caramba de Marvel, só que são muitos personagens e se eu for ter todos os personagens na escala 12 por 1, né? Que é aquela 6 polegadas da Marvel Legends, é muito grande, vai tomar muito espaço. Daí eu achei essas figurinhas menores que são Marvel Universe, né? Que são escalas pequenininhas, eu acho que é 3.72 polegadas, 3 pontos alguma coisa. Elas têm todos os personagens quase que tem na Marvel Legends, a articulação dela é perfeita e elas são bem acessíveis, baratas, tá pessoal? Então eu vou estar mostrando a primeira figura dessa escala que eu comprei, é esse Homem de Ferro clássico, tá? É a parte fora do blister, né? Elas vêm em blister? É bem simples, tá vendo? Já vem a figurinha aqui, tá falando que vem incluso 3 cartões de arma, vem com os acessórios. Atrás aqui, ó, vem uma imagem da figura voando, tá? Os repulsores dos pés dele, tá? Vem uma outra linha aqui, tá vendo? Outras figuras da linha, tá? E eu vou estar abrindo pra vocês, pessoal. Vou pegar um estilete aqui, ó. Cuidado pra não machucar a mão, né? Quem for mexer com os estiletes. Abre aqui. Solta aqui em cima, tá vendo? Eu não tenho costume de guardar blisters, tá, pessoal? Tem pessoa que gosta de guardar os blisters, tudo. Legal, né? Cada um tem sua maneira de colecionar. Eu não tenho costume, tá? Ó, atrás aqui vem, tipo, o desenho do Tony Stark, o arc dele. Aquele arc. Não tem nada na caixa, tá? No blister dele não tem nada demais. Bom, a figura vem com cartãozinho, tá vendo? Aqueles três cartãozinhos que falou que vem incluso, tá? Isso aqui é... É uns cartãozinhos que parece que é de plástico, pessoal. Vou estar abrindo pra vocês pra mostrar. Parece que é plástico, não é papel, parece. Quer dizer, eu não tenho certeza, tá olhando por fora. Ah, não, é mesmo, é legal, pessoal, ó. Ó, vem aqui o corpo. Você coloca por cima as pernas, tá vendo? Esse plástico aqui. E por último, a cabeça e os braços. Tronco, pernas e braços e cabeça, tá? Nossa, legal isso aqui, gostei, pessoal. Ele também vem incluso esse efeito aqui dele voando, tá vendo? Bacaninha, tá? É tudo pequenininho isso aqui, pessoal. Vem esse efeito dele dando, tipo, soltando um tiro, né? Você coloca na mão aqui, tá vendo? Aqui entra a mãozinha dele, que é certinho esse buraquinho, tá? E... A figurinha. A base, vem uma base bem simples, tá, ó. Essa base aqui, pessoal, você pode colocar esse aqui, ó, acho que, ó. Tá vendo? Também os cartãozinhos que foram ali pra você que vem incluso, que você pode colocar, acho que eles aqui, ó. Tá vendo aqui, tem... Deixa eu tentar colocar aqui. Bom. Bom, é isso aí, ó, tá vendo? Ficou aí, tá? Legal. Bom, a figura é essa aqui, pessoal. Ela tem... É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela tem 10... 11 centímetros, pessoal. Pequenininha, tá? É... O Homem de Ferro, esse clássico, ele apareceu na primeira vez, né? A primeira aparição do Homem de Ferro foi em 1963, no Tales of Suspense, 39, tá? Ele é um dos membros fundadores dos Vingadores, tá? Dos Avengers. O nome dele é Anthony Edward Stark. O Tony Stark, tá? Que todo mundo conhece aí, tá? E é da... Foi o Stan Lee que criou ele, né? Junto com outros criadores que eu não me recordo o nome agora. E é a Marvel Comics que publicou ele, tá? Essa figura aqui, ela é de 2010, de uma série que chama Homem de Ferro 2, Iron Man 2, tá? Esse aqui é o clássico. Com algumas articulações aqui no ombro, tá? É a mesma... Quer dizer, não é a mesma, pessoal. Mas é similar aos Legends, tá? Ele move o bracinho dele aqui, tá vendo? Tem articulação no tronco, tá? O tronco dele mexe. A cintura dele não mexe, mas ele mexe a perna aqui, tá vendo? Tem movimentos nas pernas, tudo. Bem legal esse, pessoal. Joelhinho dele, ó, tá vendo? Articulação dupla no joelho, pessoal. Que legal, tá vendo? Articulação dupla no joelho, move bem. A canela dele não mexe, mas os pés dele mexem, tá? Tem articulação nos pés, sim. Ó. Ele vira os pés dele, tá vendo? Ele move um pouquinho pra frente e pra trás. Pra cima e pra baixo. Cabeça dele também, ó. Move tudo, tá? Cotovelo. Cotovelo dele mexe, tá? Aqui. Bom, é uma figura bem simples, tá, pessoal? Uma figura bem simplesinha. Que... Que eu... Vou estar fazendo uma coleçãozinha delas agora. Espero ajuntar bastante. No final de ano mostrar pra vocês como é que tá a minha coleção dos Marvel Universe, tá? Ela... Eu vou colocar ela na base agora ali e vou tá só fazendo alguns comentários sobre ela, beleza, pessoal? E aí, pessoal. Voltando já com a figura aqui já na base, tá? Eu coloquei os acessórios dela com ela. Tá? É uma figura de 11 centímetros pequenininha. Só que eu... Eu decidi começar essa coleção, pessoal. Porque eu quero juntar todos os personagens da Marvel, tá? Que eu... Eu sou super fã da Marvel, super fã da DC Heroes, tá? Então eu queria ter a coleção inteira. Só que... Como a gente tem pouco espaço aqui no apartamento... Então, se eu for colecionar as da Marvel Legends, que são perfeitas, aí vai ficar um pouco apertado. Eu não vou conseguir colocar todas elas no expositor. Essa aqui já não vai ter esse problema, tá? Essa aqui dá pra você ter todos os personagens. E é isso aí, pessoal. Review curto que eu fiz, tá? Dentro do possível que eu vou tá adquirindo outras figurinhas dessas pequenininhas da Marvel Select. Marvel Universe, quer dizer. Eu vou tá apresentando todas no canal, tá? Mesmo sendo figuras pequenininhas, baratas e etc. Eu vou tá trazendo todas aqui, dentro do possível. E esse foi mais um review aqui no canal Caçadores de Boneco, tá? Meu nome é Rodolfo. Se vocês gostaram do review, se inscrevam no meu canal. Dê um like, comentem. Comenta um pouco sobre suas coleções que vocês têm também. Se você coleciona Marvel Universe, comenta um pouco. E é isso aí, pessoal. Bom, um final de semana ótimo pra vocês, tá? E um começo de semana maravilhoso. E é isso aí. Até semana que vem com outro review de figura, pessoal. Beleza? Fui!